Nem o calor que beirou os 40 graus em praticamente todos os dias do evento assustou o público. Em cada uma das ruas, calçadas e cobertas, uma multidão de gente. Nos cinco dias de evento, mais de 300 mil pessoas passaram pelo parque que fica em Cascavel, no Paraná. Gente como o Renato e a Nilva, de Santa Helena. E vocês vêm pra ver o que na feira? A pecuária, a pecuária leiteira, a pecuária de corte. Trabalhamos com essa atividade, né? E é aí que vamos buscar as novas tecnologias. A gente vem dar uma olhadinha na parte das flores, vem buscar novidades, né? Também tem a parte de artesanato, que mostra as coisas que as pessoas vêm fazendo, trazendo até de muitos e muitos anos atrás, passados dos avós, os bordados e outras coisas que pertencem também pra pecuária, pra agricultura, pras coisas todas aí, né? É como se fosse um shopping a céu aberto, só que voltado para o agronegócio. 600 expositores em mais de 720 mil metros quadrados. Essa empresa, por exemplo, trouxe esta semeadeira para grãos de inverno, em que o agricultor recebe em tempo real as informações de plantio e pode controlar também pela tela a forma que ela se fecha para transporte. Que vai facilitar aí o produtor rural a sair da fazenda, ir até o seu talhão, andar por estradas, pontes, facilitando a vida dele, sem a necessidade de sair da cabine do trator. Somente com um toque na tela do controlador ou do celular, que ela possui duas opções, tanto com o Topper 5500, que é o controlador, ou com uma versão do celular. Ou seja, um aplicativo, através do aplicativo, você consegue fazer o fechamento e a abertura da mesma para transporte ou para trabalho. A tecnologia ganhou o mesmo espaço por aqui. Videogames simulando a colheita do trigo. E o tal do metaverso, colocando alguém para ver como se faz a coleta do leite em 360 graus. Dá para imaginar que em tão pouco tempo a agricultura evoluiu tanto, que a gente consegue parar entre as hélices de um drone. Para falar dessa tecnologia de ponta, eu vou conversar com o João Pedroso. João, me diz que máquina é essa aí? Oi Aline, tudo bom? Esse aqui é um drone pulverizador chamado Agras T40. Esse é o produto mais novo dessa fabricante, a DJI. E ele tem 40 litros de capacidade, que é hoje a maior capacidade do mercado. Então, esse drone aqui é o maior drone agrícola disponível no Brasil. A cada voo de 10 minutos, ele consegue fazer em 8 e 10 minutos até 3 hectares. Por hora, a gente está falando de 15, 18 hectares por hora. E como é que está a pesquisa para ter a eficiência desse sistema também? O que tem avançado nesses últimos tempos? Sim, quando a gente fala eficiência, a gente tem tanto a eficiência agronômica da aplicação. Então, esse é um equipamento que é orientado por RTK. Ele é um sinal de GPS que orienta esse drone. Então, a distribuição vai ser 100% homogênea. A gota vai sair no tamanho certo. A dose é dimensionada para o necessário para fazer a aplicação correta, sem desperdiçar água. A Aline está conhecendo o controle do drone pulverizador. Nesse controle, você tem todas as informações durante o voo. Esse controle, ele também tem um GPS embarcado. Ele vai te dar informações sobre o voo, a velocidade, o tempo e a carga da bateria, quanto de caldo eu já joguei, qual é a área que eu já fiz nessa pulverização, quanto falta para terminar a minha missão. Aqui tem uma das áreas que teve a pulverização, que a gente consegue ver. A empresa também trouxe este drone de asa fixa, usado para mapeamento, que segurando assim, não parece ter 2 kg. Dá para pensar que tem autorização para voar na mesma altura que os aviões? Esse equipamento vai ser decolado, ele é elétrico. Ele vai voar por uma hora, tirando fotos georreferenciadas. Esse tipo de solução serve para quem quer saber a saúde da lavoura, serve para quem quer fazer topografia, serve para quem quer fazer agrimensura. Esse drone consegue fazer até mil hectares por voo em uma hora. Então, é muita área mapeada para um equipamento também tão pequeno. Então, esse pessoal aqui vem de Mercedes, que é aqui pertinho, né? O que atrai vocês no show rural? Ah, as novidades, né? É muito interessante. Sempre tem coisa nova aparecendo aí. Cada ano é melhor, né? E o que mais que se vê aqui? Tem essa variedade muito boa, né? É, eu gosto de olhar as flores, né? Principalmente. É, e os orgânicos também, né? Sempre leva alguma coisinha de volta. Com certeza. Das tecnologias digitais para as ferramentas simples e eficientes, como o estande do fio de cerca. Esse é o líder de mercado no Brasil. Não é à toa, foi o primeiro produto a chegar no mercado brasileiro. E ele trouxe tudo aquilo que a gente precisava para entregar de qualidade para o fazendeiro. Resistência, 700 quilos de carga de tração e durabilidade, para que você tenha um bom e um ótimo investimento em sua fazenda. Então, esse aqui é cerca-prova de Nelore? Esse aguenta, o Nelorão, aguenta o gado cruzado, aguenta todo mundo. Este galpão trouxe espaço para as agroindústrias de Cascavel e região, como esta, que produz bolachas e chips. Ah, nós comecemos, acho, por causa da necessidade, né? Como que nós não moramos no interior, mas tinha matéria-prima e estava sobrando, né? Daí, naquela época, não tinha onde vender. Daí, comecemos a fazer. E hoje, já está conseguindo vender bem? Graças a Deus, estamos. Estamos no Paraná quase inteiro, nós vendemos. A feira é espaço para centenas de excursões, não apenas com exposição, mas também com muitas palestras, oficinas e tudo mais que pode influenciar no conhecimento aplicado lá no campo. A gente vem aprender, tem os cursos da Embrapa, que é coisas orgânicas, eles ensinam, assim, né? Como retirar a pectina das frutas para deixar a geleia mais consistente. Essa foi a minha preferida, assim. A gente vem aprender, tem os cursos da Embrapa.